Olá, Mauri. Hoje eu tenho o prazer de conversar com duas belíssimas vozes de nossa música popular brasileira. Pela primeira vez, mãe e filha estreiam uma turnê juntas. E o grande responsável por essa aproximação é um ser muito especial que deve chegar no mês que vem, no Passatempo de hoje, Luísa e Zizi Posse. Zizi Posse, Luísa Posse, que prazer em tê-los aqui no meu programa. Idem. Prazer é nosso, Elidia. Mas vocês não sabem como eu tô feliz. Ai, que coisa boa, que você é uma querida, uma linda, e a gente também tá muito feliz. Verdade. Queria dizer que eu fui ver o show de vocês no sábado e que foi uma beleza, foi um show de arrasar. Que delícia, conta mais. Foi espetacular, foi espetacular, maravilhoso. O pessoal veio abaixo. Vocês viram, todo mundo de pé, aplaudindo, olha, vocês estão de parabéns, vocês têm que fazer muito mais shows. Obrigada, Elidia. E a gente quer, né? A gente quer, a gente quer muito. Vocês são muito próximas na música, né? Vocês têm mais ou menos a mesma linha, né? Há controvérsias, né? Eu até ia perguntar, só completando, como é que vocês são na vida pessoal? Eu acho que a gente é mais próxima na vida pessoal do que no estilo musical. Eu acho que, assim, dentro da MPB tem um monte de coisas acontecendo. E eu sempre me identifiquei mais com a parte pop da MPB e vejo minha mãe como uma pessoa mais erudita dentro da MPB. Me corrija se eu estiver errada. Não, eu concordo com você. Na sua idade, eu também era mais pop. Mas também o mundo era outro, né, Elidia? Sim. Era outra coisa. Com a sua idade, eu com a sua idade, você tinha quatro anos, cinco anos. O mundo era outro. Eu gosto da coisa mais pop mesmo. Porque são as coisas que eu ouço, são as referências que eu tenho e que me tocam. É difícil definir um próprio estilo, ainda mais quando você fala MPB, né? Que é a Música Popular Brasileira. Então é um universo enorme. É claro. Enorme. É um mundo enorme. Agora, eu acho, Luísa, pelo que eu te ouvi cantar, entendeu, no sábado, eu acho que você tem os dois lados. O pop, mas assim como você canta bem o pop, você é capaz de cantar uma música clássica muito bem. Obrigada, Elidia. Isso que eu acho. Que bom, que feliz você ouvir. Eu não tinha ouvido ela cantar ainda, sem TV, mas show pessoal, eu não tinha visto, né? Olha que legal, Elidia. Muito bom ouvir isso. Como é que foi a escolha do repertório? A escolha do... É? Não, não. Tá bom. Não, pode falar. Não, pode falar. A escolha do repertório foi uma farra. Foi. Porque, aliás, essa coisa da Luísa gostar do pop, tudo, só pra complementar, a Luísa é uma festa. Ela já nasceu uma festa, ela adora, sempre adorou festa. A minha casa sempre foi o clube das crianças, porque ela adora a gente, sempre gostou de movimento e tudo mais. E o nosso, a escolha de repertório foi exatamente assim, foi uma festa, completamente... Eu falava assim, Luísa, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aquele esquema chato, que é, se vai, entra, canta seis músicas, aí eu entro, canto seis músicas, depois a gente entra e canta seis músicas? Não, né? Não. Ela falou, não, mãe, a gente vai fazer diferente. Falei, tá, então vamos escolher as músicas que a gente vai cantar. Ela escolheu algumas, eu sugeri algumas pra ela. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou cantar tal música. Ela, opa, essa aí eu também quero cantar. Eu falei, tá bom, então vamos cantar nós duas, né? Então, acho que eu vou cantar essa aqui. Ela, não, essa aí eu também quero cantar, quero cantar. E tudo, ela é simples, porque a Luísa, não vai sobrar uma pra mamãe cantar, né? Ela só escolhe músicas impressionantes. Aí todas dão vontade de cantar, entendeu? Ah, que bom. Que bom. Que bom. E me diz uma coisa, essa turnê que vocês, enfim, vão fazer e tudo isso, já estava programada antes do bebê? Não. 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 Não, não mesmo. A gente sempre teve vontade de fazer uma coisa juntas. É, mas sempre para o futuro, assim, sempre para depois. É, sempre ficar um dia, quem sabe, né? Mas aí rolou, a Luísa falou, mãe, vamos fazer já, porque senão a gente nunca faz. Eu estava no meio do processo de um ensaio de um outro trabalho. E eu estou gravando disco também, são coisas totalmente paralelas. Mas a gente resolveu colocar na agenda e realizar. E a minha filha é muito realizadora, assim. Se ela se propõe a fazer uma coisa, ela não fica no meio do caminho, não. Então, eu fiquei até assustada. Em 40 anos de carreira, eu nunca tive um show tão bem trabalhado, tão bem divulgado. Isso tem a ver com ela, que é a parte dela no assunto. Minha parte é conteúdo, é outra história. Vamos ver vocês cantando? Vamos. Vamos. Luísa, você tem alguma música que você cante no show? Ou, enfim, sem show mesmo, dedicada ao seu marido e ao seu filho, Luca? Ao meu marido, eu acho que Desejo Preferido, que é a minha música nova de trabalho, tem muito a ver. Tanto que eu fiz o clipe baseado no meu casamento, usei as cenas reais do meu casamento. Porque, com certeza, esse desejo preferido é do Cris e que gerou o Luca, né? Acho que é um amor que foi, que transbordou e fez um filho. Mas o Luca me inspira muito a compor. Eu tenho composto bem mais, bem mais pro disco, assim. Não necessariamente uma música pra ele. Acho que eu ainda não cheguei nesse momento de fazer uma música pra ele. Mas eu como tudo em dobro e componho em dobro também. Então, às vezes, eu sinto pra fazer uma música com um parceiro e os que saem duas. Então, não é só que eu tô ingerindo em dobro. Também tô colocando coisas boas em dobro. Mas não é gêmeos. Fica bem claro. Que eu posso até ser o teu abraço mais que isso Ombro amigo e até seu colo, seu xodó O seu desejo preferido Quase um vício é só Você querer, meu bem Zizi, além do crochê, eu soube... Eu soube, né, Zizi? Então, tem que falar. É verdade. Nunca imaginaria que você faz crochê. Nem eu. Colando onda de LED, com agulha de LED ainda. O quê? Muito moderna. É uma avó muito moderna. É que, assim, eu aprendi a fazer crochê assistindo minha tia Marieta fazer. Eu nunca aprendi, nunca fiz aula de crochê. Mas a minha tia Marieta fazia tão bonitinho, aquela coisa da agulha que vai, ainda não é... E entendi que era a arte de fazer nó. Então, desde pequenininha que eu sei mexer com agulha. E a Luísa, graças a Deus, é uma menina que, pra mim, vai ser eternamente uma menina, né? Mas ela é agraciada com muitos presentes. Então, quando eu chego pra ela, eu falo assim, filha, vamos fazer o quarto do bebê? Ah, não, mãe, olha, eu tô ganhando umas coisas tão legais. Eu falo, tá legal. Você quer ajuda pra escolher? Não. Tá, tá bom. Então, vamos fazer o enxoval? Ah, olha, aqui eu tô ganhando, né? Um negócio assim pra... Eu falo, tá, ajuda pra escolher. Não, não. Tá, tá bom. Não, porque ela é prolíquia. Vai escolher tecido de cortina? Eu tenho trauma de infância. Sim. Tecido de cortina eram cinco dias. Mas que falta de memórias. As pessoas levavam dez catálogos. Não, Luísa, você lembra que... Pera, difamando com Lilian, Fabi. Ela escolhia os tecidinhos. Olha que trauma de infância. Ela escolhia os tecidos que ela mais gostava pra ela escolher depois. E aí era uma escolheção e não escolhia nada e juntava aquele bando de retalho. Sim. Aí costurava lá, botava uma espuma dessa grossura e eram meus arcos que eu tinha. Era obrigada a ir pro colégio. Jura? Com retalho de sofá. Então, quando ela fala, quer ajuda pra escolher? Não, obrigada. Porque eu realmente, eu olho e falo assim, quero esse. Tchau, obrigada. Eu acho que eu tenho direito de explicar. O nome disso é patchwork, tá? E quando a gente escolhe as coisas assim, pra depois fazer uma segunda escolha, o nome disso é critério, tá? Eu não tenho segunda escolha ali. Mas é o seguinte, não. É que a Luísa, ela tá ganhando tudo, graças a Deus. Acho que isso é uma benção, uma coisa maravilhosa. Claro, é, certo. Mas o que que sobra pra avó fazer? Nada. Absolutamente nada. Não, não espera nascer, querida. Não, tudo bem, mas enquanto ele não nasce... Tem fralda pra trocar, quero ver eu viajar, deixar com você. Eu vou adorar. Isso aí que eu quero ver. A sua mãe é mais pitaco ou mais comedida? Ela adoraria ser mais pitaco, porém, todavia, entretanto, com a filha que tem, ela é mais comedida. Não tem outro jeito. Porque não tem outra opção. Tem jeito, né, Zizi? Eu vou pro crochê. Acho uma delícia. Eu tô fazendo o crochê. Fazer o quê? O seu desejo preferido Quase um vício é só Seu colo, seu xodó O seu desejo preferido Quase um vício é só Você querer, meu bem